Comecei aí pra minha mãe Colocar minha mãe pra responder Gente, só que toda hora tem que parar Pra chamar atenção de um menino E agora deu a hora de buscar a Laura Na escola, então eu indo lá buscar ela Assim que eu voltar Eu coloco a dona Cráudia Pra responder vocês aí, tá bom? Gente, levou nove anos Pra me ver o Sr. João na presença do Senhor Foi momentos assim Muito tenso, muita luta Mas eu alcancei a vitória Eu frequento a Cristã Maranata A experiência que me marcou Gente, foi o serviço do João Na época ele trabalhava por conta própria E eu falei pra ele Ele arrumou um serviço fechado E aí distribuiu uns currículos Colocar no currículo A experiência assim De vigilante Mas ele falou comigo, mas eu não tenho curso de vigilante Eu falei, João Mas Deus tá me tocando Que é pra você fazer o currículo E isso ele fez Mesmo não confiando Ele fez os currículos A gente começou a distribuir os currículos Aí de repente A igreja Que eu frequento Ela começou a... Ela comprou um imóvel E precisou de pessoas voluntárias Pra trabalhar lá dentro do imóvel Uns pintando Outros cozinhando Pros trabalhadores E outros lá fazendo outro tipo de serviço E foi eu e o João Nós dois foi E eu fui pra cozinha Cozinhar Pros trabalhadores E o João foi pintar Lá O nome da igreja E na época Eu lembro que o João queria cobrar Pra fazer o serviço lá Da igreja E eu falei com ele Não Não cobra Porque Aí eu falei pra ele Não cobra, João Porque a gente tá trabalhando aqui É voluntário A gente tá fazendo isso Pro Senhor Jesus Não é pro homem Mesmo assim O João queria cobrar Porque na época A gente tava Com a situação difícil financeiramente Só que ele obedeceu E não cobrou Aí de repente O pastor encaminhou ele Pra outra igreja No centro de BH Pra fazer outro serviço E eu ainda falei com ele Não a mente Não cobra Mesmo que a gente tá precisando Não cobra Que Deus vai suprir A nossa necessidade De outro jeito E chegou lá na igreja Ele fez o serviço Aí o pastor depois Perguntou pra ele Se ele tava Se ele Se ele tava desempregado Ele falou que tava Se a gente tem uma vaga Lá pra trabalhar Lá no Manaim Você gostaria de pegar essa vaga? Aí o João perguntou pra ele Mas e qual que é a vaga? Aí o João falou De vigilante Aí o pastor falou A vaga é de vigilante Você aceita? Aí na hora O João falou assim Nossa eu aceito Inclusive eu estou procurando Um serviço de vigilante mesmo É aquilo que eu falei O senhor colocou no meu coração Que era pra ele fazer o seu currículo E o pastor não sabia de nada E aí Encaminhou o João Pra um serviço lá Justamente de vigilante E o João tem 16 anos Gente que trabalha lá nesse serviço 16 anos Todo mundo já foi mandado embora E ele continua lá Aí pouco tempo eu falei com ele Que a porta que Deus abre É só ele que pode fechar Então essa experiência Me marcou demais Porque Deus colocou no meu coração Pra ele fazer o currículo de vigilante E tocou no pastor lá Que a vaga de vigilante Era pro João E ele estará até hoje A senhora nasceu em berço evangélico Fiquem na paz Sim Nasci no berço evangélico Conselho pra quem é mãe Ensina o teu filho O caminho que ele deve andar Porque quando ele crescer Ele não vai desviar dele E se você não ensina O mundo ensina